O LADAÍNHA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS FILHO DO PAI ETERNO, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS FORMADO PELO ESPÍRITO SANTO NO SEIO DA VIRGEM MARIA, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS UNIDO SUBSTANCIALMENTE AO VERBO DE DEUS, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS DE MAJESTADE INFINITA, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS TEMPLO SANTO DE DEUS, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS TABERNÁCULO DO ALTÍSSIMO, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS CASA DE DEUS E PORTA DO CÉU, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS FORNALHA ARDENTE DE CARIDADE, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS RECEPTÁCULO DE JUSTIÇA E DE AMOR, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS CHEIO DE BONDADE E DE AMOR, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS ABISMO DE TODAS AS VIRTUDES, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS DIGNÍSSIMO DE TODO O LOUVOR, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS REI E CENTRO DE TODOS OS CORAÇÕES, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS EM QUE SE ENCERRAM TODOS OS TESOROS DA SABEDORIA E CIÊNCIA, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS ONDE HABITA TODA A PLENITUDE DA DIVINDADE, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS EM QUE O PAI PÔS TODA A SUA COMPLACÊNCIA, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS DE CUJA PLENITUDE TODOS NÓS RECEBEMOS, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS O DESEJADO DAS COLINAS ETERNAS, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS PACIENTE E DE MUITA MISERICÓRDIA, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS RIQUÍSSIMO PARA TODOS QUE VOS INVOCAM, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS FONTE DE VIDA E SANTIDADE, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS PROPICIAÇÃO POR NOSSOS PECADOS, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS SATURADO DE OPROBRIOS, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS TRITURADO DE DOR POR CAUSA DE NOSSOS CRIMES, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS OBEDIENTE ATÉ A MORTE, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS TRANSPASSADO PELA LANÇA, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS FONTE DE TODA A CONSOLAÇÃO, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS NOSSA VIDA E RESSURREIÇÃO, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS NOSSA PAZ E RECONCILIAÇÃO, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS VÍTIMA DOS PECADORES, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS SALVAÇÃO DOS QUE ESPERAM EM VÓS, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS ESPERANÇA DOS QUE MORREM EM VÓS, tende piedade de nós. CORAÇÃO DE JESUS DELÍCIA DE TODOS OS SANTOS, tende piedade de nós. CORDEIRO DE DEUS QUE TIRÁIS O PECADO DO MUNDO, perdoai-nos, SENHOR. CORDEIRO DE DEUS QUE TIRÁIS O PECADO DO MUNDO, ouvi-nos, SENHOR. CORDEIRO DE DEUS QUE TIRÁIS O PECADO DO MUNDO, tende piedade de nós. JESUS, MANSO E HUMILDE DE CORAÇÃO, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus, onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho Diletíssimo, e para os louvores e as satisfações que Ele, em nome dos pecadores, vos tributa, e aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno o perdão, em nome do vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. CORDEIRO DEUS QUE TIRÁIS O PECADO DO MUNDO,